Presidente da República, José Ramos Orta, concorda 100% Governo, a alteração da lei comissão anticorrupção, CAP Presidente da República, José Ramos Orta, a questão da jornalista Bem, a remata, a abertura, treinamento, socialização, com a educação multilingua E por rep, valida e quinta, né Presidente, nós concorda 100% do Parlamento Nacional A alteração da criação da lei comissão anticorrupção O Comissário Kahnela hoje é Presidente da República O Presidente da República eleito diretamente aos povos E a Raivalu e a Liu, Indonésia e Mosul Presidente eleito hoje em parlamento lar Eleito, né, mas em parlamento lar O Parlamento é Presidente da República e, claro, quando eleito no Parlamento Importante ou retam dois terços da unanimidade Agora, eleito, calma, aquilo tem que ver maioria De dois terços, calma, saída Democracia política, lá significa unanimidade E lá significa consciência, significa lei maioria Leito, eu concordo Lei, alteração, lei, calma Maioria simples para ele, comissário, CAP Se fez estado, atentam, vai ir a Haruka lei alteração CAC, né, vai Presidente da República Nemeza, né, promulga quedas Em Marenciana Pinto, STL News